Receba agora, a Palavra de Deus. Você quer uma resposta de Deus? Quer que Deus fale com você? Como se chama o seu adversário? É o título. Como se chama o seu adversário? Você logo vai dizer, diabo, demônio, satanás. Como se chama o seu adversário? Primeira coisa a saber é. Primeira coisa a saber é. O seu inimigo tem nome. Marcos 5, verso 9. Marcos, capítulo 5, verso 9. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Jesus perguntou ao demônio, qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo, legião é o meu nome, porque somos muitos. Pastor, como se chama o nome do seu adversário? Do seu inimigo? Ele tem um nome. Pastor, o meu inimigo, o nome dele, deixa eu terminar a mensagem e você vai me responder. Só me responda, no final da mensagem, o nome do seu inimigo. que no caso é o diabo, mas ele tem um nome. Os anjos que ele mandou, para lhe atormentar. Então, a primeira coisa a saber, é o nome do seu inimigo. Segunda coisa a saber, não invente meios para vencer o seu inimigo. Não invente meios. Segunda coisa. Efésios 6, 12. Vai lá no Novo Testamento, mais para dentro. Já está no Novo, um pouquinho mais para dentro aí. No finalzinho. Efésios 6, 12. Não devemos inventar meios para vencer o mal. Não devemos. Efésios 6, 12. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Mas sim contra os principados. Contra as potestades. Contra os príncipes destas trevas. Das trevas deste século. Contra os ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eu não tenho que bater boca com nada nesta vida que não seja espiritual. Minha luta é contra um ser que atua no campo espiritual. E ele tem um nome. Terceira coisa é saber. Por mais que pareça que a coisa não seja espiritual, ela é. A coisa pode aparecer a você de um jeito que não parece ter um jeito espiritual. Mas olha o que eu pôs aqui. Contra o cristão sempre será espiritual. Contra a fé, contra o cristianismo, contra o cristão sempre será espiritual. Por isso, nunca vá sem as armas da milícia de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 42. Quanto vocês procuram? Primeira coisa é saber. É, o seu inimigo tem nome. Se você não conhece, vai conhecê-lo hoje. Deus vai responder a você. Segunda coisa é saber. Não invente meio para vencer o seu inimigo. Não invente. Só tem um jeito. A nossa luta é contra o espírito maligno, não é contra a carne e contra o sangue. Então, se não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o diabo, se é contra ele, não arrume meios, se não aquele que a palavra de Deus diz. Terceira coisa é saber. É, por mais que pareça que a coisa não é espiritual, ela é. Contra o cristão sempre será espiritual. Então, no livro de 1 Samuel 17, 42, diz, E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, Sou eu algum cão, para tu vires a mim, com pau, com pau, esse pau eu escrevi aqui, em letras maiúsculas, em negrito, e sublinhada. O Davi estava com um cajado na mão. Repetindo, 43, Disse, pois, o filisteu a Davi, Sou eu algum cão, para tu vires a mim, com pau? E o filisteu, pelos seus deus, amaldiçoou Davi. Disse, mas, o filisteu a Davi, Vem a mim, e darei a tua carne, as aves do céu, e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens a mim, com espada, com lança, e com escudo, Abra o parênteses, Dentro deste versículo, Efésios 6,12, que nós lemos. Tu vens, pois, a mim, com vara, com espada, com escudo, Efésios 6,12. A minha luta, ela não é bem contra você, Golias. Se eu fisicamente brigar com você, do jeito que você quer, eu vou perder. Mas a minha luta, não é contra você. E o Davi sabia bem disso. Tanto que o Davi, não foi na mão, não foi de, sem nada na mão, a não ser quais armas, que Deus assim lhe ordenara. Deus pôs no coração dele, da sua funda, pegar as cinco pedras, que representam a palavra, e ele tinha o cajado, que representa a palavra. O recurso, que vem de Deus, para vencer o problema, o cristão, para vencer o mal, vencer o problema, tem que ser com as armas de Deus. Pois a luta do cristão, por mais que seja ofendido, que seja atacado, a luta dele, nunca é física, nunca é material. É espiritual. Quer comprar, quer ganhar, quer ter, quer possuir alguma coisa. a luta do cristão, do que entende a palavra, é sempre no espírito. Ele vence o espírito, depois vence o resto. Isso já ensinei bastante. Quer colocar o sofá na sala, coloque ele no teu coração primeiro. Se ele couber no teu coração, se você conseguir colocar o sofá na geladeira, seja o que for o carro, na sua garagem, aqui, no seu coração, com certeza você o colocará em qualquer lugar. Se o seu espírito vence, aquilo, no espírito você vence, você vencerá em qualquer área. Mas o Davi sabia, ele disse assim, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu, venho a ti, em um nome do Senhor dos Exércitos. Eu não venho do jeito que você gostaria. Eu venho de outra maneira. Abra o parente, dentro do versículo, o cajado representa a maneira de Deus. Eu venho, segundo diz Efésio, sua luta não é contra a carne, e nem contra o sangue. Então você se fortaleça no Senhor, revestindo-se, da armadura de Deus, da coraça da justiça, o calçado do Evangelho, o capacete da salvação, e a espada que é a palavra de Deus. O Davi sabia. A minha luta, eu já sei contra quem é. Cada um com a sua luta, cada um com o seu inimigo. Cada um aqui tem um inimigo. E você vai saber, quem é esse inimigo, e como vencê-lo. A quarta coisa a saber é, a quarta coisa a saber é, que o nosso verdadeiro inimigo, nos faz ter prazer, alegria, satisfação, e outras coisas, mas em tantas coisas. e é por isso que o nosso, e o nosso inimigo, ele faz de tudo para nos enganar. E ele procura causar alegria, uma alegria falsa, um prazer mentiroso, uma satisfação enganadora, e outras coisas, mas em outras coisas, em tantas coisas. e é por isso que, o nosso, e é por isso que, que não o vencemos. Vencemos outras, vencemos tantas, mas aquela que nós queremos vencer, não vencemos. Onde é que o senhor pode me mostrar isso? Mateus 19,16. Você vai descobrir, o seu inimigo, verdadeiramente, e o nome dele. vencer, vencê-lo, só tem um jeito, com as armas de Deus. Não adianta bater boca. Mateus 19,16. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Esse rapaz aqui, irmãos, dá uma olhadinha para mim, esse rapaz, ele estava querendo testar Jesus Cristo, ele queria testar Jesus, mas ele se deu mal. Mas o testar dele aqui, é um exemplo para todos nós. ele diz, ele diz, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você diria para mim assim, pastor, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer, para conseguir a minha casa, para conseguir meu trabalho, para conseguir a minha saúde, para conseguir, meu filho, a minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, pagar as minhas contas, o que eu deveria fazer, pastor, para conseguir, a bênção que eu mais desejo? O que eu deveria fazer? Jesus vai explicar. Olha só o que Jesus explica. E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o que? Os mandamentos. Você quer receber aquela bênção? Está querendo mesmo? Você está querendo mesmo? Ai, pastor, o que eu mais quero é aquela... Então Jesus está dizendo, cumpra os mandamentos. Ele disse isso, desde o povo, quando saiu do Egito. Se vocês cumprirem esta lei, esta palavra, vocês terão de tudo. É só cumprir os mandamentos. aí, esse jovem, falou de uma maneira, que nós falamos do mesmo jeito. Diz assim, disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Disse o segundo mandamento, por último. esse rapaz, disse assim, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Repare que ele está dizendo assim, tudo isso eu tenho guardado, tenho observado. Quer dizer, tantas coisas, que eu preciso alcançar, através de cada mandamento, eu consegui. Eu estou falando aqui, de ser salvo. de conseguir uma benção maior. O que as outras, que quando eu cumpro tal mandamento, de conseguir, eu consegui. Se eu honrar pai e mãe, vou ser abençoado, eu já fui abençoado, porque eu tenho honrado meu pai e minha mãe. Ora, não matar, graças a Deus, eu procuro não matar a ninguém, no modo de falar. Tem outro jeito, que você mata a pessoa. Tem outras maneiras. Mas eu, tenho feito. Consegui benção A, benção B, benção C, através desses mandamentos. Tenho cumprido isso, tenho sido abençoado. Mas eu estou dizendo, que eu quero aquela benção. Eu estou querendo uma benção, que eu tenho um desejo. para ser salvo. Para conseguir meu carro, conseguir minha casa, conseguir meu marido, minha esposa, conseguir minha saúde. Estou falando dessa, o que eu preciso fazer? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, se você está querendo mesmo, está querendo mesmo, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Olha o que aconteceu. E o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se, o quê? Triste. Porque possuía, muitas propriedades. Amigo, você não quer ser salvo? Você não está querendo mesmo? Ah, claro que eu quero. então Jesus está dizendo para ele, se desapegue de tal coisa. Por quê? Porque este apego que você tem, não te levou, não te leva, e jamais te levará ao reino dos céus. Isto é, você quer saber o nome do seu inimigo, para você vencer? tem alguma coisa que você se apegou tanto, e se apega, e está tão apegado, e que você não deixa, e quando alguém diz para você, se para ser abençoado, se você quer ser abençoado, você tem que deixar isso, abala a sua estrutura, mexe com você, você chega a querer até sair da igreja, quando fala, quando prega, quando diz, de ter que tirar uma coisa, da sua vida, para você ser abençoado. Você pode estar perdendo, um caminhão de bênçãos, por causa de um apego, que você tem em alguma coisa, que até hoje, vem tirando você do reino de Deus. cada caso é um caso, o caso dele aqui, ele era fascinado pelos bens, pode ser que alguém também aqui, seja fascinado pelos bens, você ame mais os bens, do que o seu parente, marido, esposa, filha, você ame muito mais alguma coisa, não vive sem aquilo, não abandona aquilo de jeito nenhum, mas você diz, o que devo fazer para ser salvo? o que devo fazer para alcançar aquilo? Jesus está dizendo, expulse esse demônio da sua vida, tire ele, mas qual? O Tranca Rua, Zé Pilintra, Maria Padilha, um, 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 o caso desse moço aqui, era o apego que ele tinha, aos bens, e nunca dizendo aqui, que é Pombagira, Zé Pilintra, Maria Padilha, Chu Caveira, Tranca Rua, Sete Facadas, não está dizendo o que era, Jesus disse para ele, se você quer ser salvo, quer ser perfeito, não, você está querendo mesmo? Então, faz o seguinte, abandona que você tem o apego, tem um zelo, você é grudado igual ferrugem, ele não queria, eu posso estar falando com pessoas aqui, agora, que você ainda não conseguiu, o que você mais deseja, como esse jovem, a salvação, que ele perguntou, num teste, mas perguntou, você não conseguiu ainda, porque você é muito apegado a alguma coisa, que está na sua mente, está no seu coração, está na sua boca, você não larga esse negócio, esse jeito, você não larga, você está lutando, com armas erradas, da maneira errada, lutando, e está se ferindo, lutando contra a ponta de facas, está se ferindo, sua luta, não é contra a carne, contra o sangue, é contra essa coisa, que está te comendo, te destruindo, te enganando, todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, e você não larga, olha o que esse rapaz fez, saiu triste, da presença, ele poderia falar, mestre, então para eu ser salvo, se eu largar tudo agora, largar tudo, pegar e vender, dar o dinheiro aos pobres aqui, com todo amor, com todo coração, com todo carinho, eu vou ter um lugar, no reino dos céus, se o seu coração, estiver, nos céus, aonde estiver o seu coração, está o vosso tesouro, se o seu coração, estiver mesmo no céu, você não vai ligar, para nada disso, então a partir de hoje, eu não tenho mais nada, meu negócio agora, é fazer o bem, para todo mundo, mas ele não queria, ele não queria, como talvez, pessoas aqui, muitos que me assistem, não querem deixar, um jeito de ser, não querem deixar, pensamentos, não querem deixar, falas, não querem deixar, costumes, não querem deixar, práticas, você se converteu, mas não quer deixar, a prática do mundo, não quer deixar, tal pessoa, que vive do seu lado, te atormentando, te enganando, e aí vai, é tanta coisa, que você sabe, esse rapaz, sabia o que era, e Jesus falou, se você quer ser perfeito, quer ser salvo, quer conseguir mesmo, eu vou te falar, o que você deve fazer, ele não gostou, como muita gente, não gosta, eu já vi muitos, na igreja, que diz, pastor, mas isso, não dá para eu deixar, falar o que pessoal, se a pessoa, não quer deixar, é a mesma coisa, quando alguém, diz assim para mim, pastor, vai lá pregar, para ele, eu já fui, pastor, vai de novo, mas eu fui outra vez, não, mas só mais uma vez, então, essa é uma vez, eu também fui, mas ele não quer, tem gente que não quer, mas não quer, não quer, e não quer, e não quer, é igual esse rapaz, às vezes só no teste, e no teste se dá mal, você quer mesmo minha irmã, hein minha irmã, meu irmão, você está querendo mesmo, aquela bênção, pastor, o que eu mais quero, se você quiser mesmo, eu vou lhe falar, o que você deve fazer, Jesus está dizendo aqui, deixa essa coisa, que você sempre amou, deixa essa coisa, que você sempre se apegou, e que sempre te destruiu, nunca te levou a nada, e eu não tenho aqui, tempo para ficar falando, mas vocês não são crianças, tem gente que é arrogante, para você entender, que eu não tenho tempo para falar, para você não achar que não é, tem gente que não deixa arrogância, não deixa a mentira, está com ela há anos, a brutalidade, o egoísmo, não deixa, não deixa de ser durão, é tanta coisa que não deixa, apego aos bens, pode ser que tenha pessoas, que não vem aqui para a igreja, nesse horário, porque ela é apegada demais, a um bem, vocês vão lembrar do caso, do rapaz lá de Salvador, a igreja no primeiro andar, que eu já falei aqui, o pastor pregando, toda vez ele saia, no meio do culto, ia fora, olhava lá, para ver se o carro dele estava lá, toda hora, eu não aguentei, o pastor pregando, eu saí e fui lá, eu disse, amigo, você toda hora sai, o que está havendo, alguma coisa, um problema, você está havendo estômago, alguma coisa, ele disse, não, meu carro está ali embaixo, que alguém pode roubar, e se estiver roubando, ele vai fazer o que? Hoje eu vi na reportagem, um casal, saiu lá da Alemanha, para pular carnaval, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, alguém viu isso? Vai voltar só a mulher, ficou pulando, lá no Rio, reagiu um assalto, esfaquearam o rapaz, vai voltar só a mulher, e ele vai voltar morto, adiantou alguma coisa, reagiu o assalto, a pessoa tão apegada a alguma coisa, mas tão apegada, mas tão apegada, tem gente que o cidadão, vai dizer, me dá esse celular, ele diz, não, 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 que esse aqui é o iPhone, como é que é? Não, tem os cinco, tem os seis, é o assaltante, passa para cá, tem um assalto, ele diz, não, que esse aqui, é o iPhone 6, eu comprei a prestação, ainda estou pagando, inclusive, botei uns três aplicativos, baixei seis joguinhos, e eu não posso, te dar, o rapaz, me dá, senão eu te mato, ele, não me dá, e fiquei, pá, pronto, perdeu o celular, e perdeu a vida, o apego demais, muitos vão perdendo, muitas coisas grandes, porque são apegados demais, está expulsando, porque não tem que expulsar, expulsa de verdade, esse demônio, que você sabe o nome dele, você quer saber o nome dele? Jesus perguntou para aquele rapaz, lá para o demônio do rapaz, qual é o seu nome? Ele disse, legião, e eu pergunto, qual é o demônio que está te enganando, minha irmã? Vamos terminar o culto aqui, a gravação, depois eu vou pôr uma mesa aqui, uma cadeira, você senta aqui na frente, você diz para mim, meu irmão, minha irmã, qual é o demônio que está te enganando? Vou fazer uma entrevista aqui, e você vai ter que olhar nos meus olhos, e falar seriamente, pastor, o demônio que me engana, eu sei qual é, e eu não consigo deixar, eu tenho que confessar, que hoje, que eu tenho amor ao dinheiro, eu tenho amor àquilo que não tenho que amar, eu tenho amor aos meus bens, não é que você não possa amar os seus bens, mas é o amor, fora do comum, amo mais os meus bens do que a Deus, eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo, então expulsa, e você vai ter o reino dos céus, você vai ter a tua bênção, aleluia, você sabe o nome dele, a partir de hoje, você está sabendo, qual é o nome do demônio que te engana, você sabe, você que me assiste, você sabe, tem gente que o demônio que engana, que está enganando, é do adultério, a pessoa é adúltera, o outro é mentiroso, e aí por diante, todo mundo já entendeu, fiquem de pé no nome de Jesus. Jesus diz, tira isso de você, larga tudo e me siga, larga tudo e você vai ter o reino dos céus, diz a Bíblia que ele saiu triste da presença de Deus, você tem que ficar no Senhor, e você não vai ficar triste, contente estou, em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção, contente estou, contente estou, em meu coração, em meu coração, ao céu eu vou, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha canção, oh aleluia, graças a Deus, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha canção, oh aleluia, oh aleluia, graças a Deus, ao céu eu vou, ao céu eu vou, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha canção, olha, ir ao céu, você também ter a sua abenção, em nome de Jesus, esteja disposto hoje, a largar tudo aí, a renunciar e falar, Senhor hoje eu vou ser uma abenção, vou ser puro, limpo, não quero ser uma pessoa imunda, contente estou, vamos lá, bem suave, contente estou, contente estou, em meu coração, em meu coração, ao céu eu vou, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha canção, com as mãos para cima, oh aleluia, graças a Deus, ao céu eu vou, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha, enche o pulmão, vai lá, oh aleluia, graças a Deus, ao céu eu, ao céu eu, esta é minha canção, vamos fazer bonito, vamos aplaudir a ele, aplauda bem forte, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, declare, contente estou, contente estou, em meu coração, em meu coração, ao céu eu vou, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha canção, contente estou, contente estou, em meu coração, em meu coração, ao céu eu vou, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha canção, oh aleluia, Aleluia, graças a Deus, ao céu eu vou, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha campo, oh aleluia, graças a Deus, ao céu eu vou, esta é minha canção, esta é minha, contente estou, contente estou, em meu coração, em meu coração, ao céu eu vou, ao céu eu, esta é minha canção, esta é minha, contente estou, em meu coração, em meu coração, ao céu eu vou, ao céu eu, esta é minha canção, esta é minha, outra vez, Oh, aleluia Graças a Deus, ao céu eu vou Esta é minha canção Esta é minha canção Oh, aleluia Ao céu eu vou Esta é minha canção Esta é minha Oh, aleluia Ao céu eu vou Esta é minha canção Amém Amém Eu nunca posso cantar uma música dizendo assim Ao céu nós vamos Eu não posso falar por você A mensagem diz que O rapaz perguntou o que devo fazer Mas geralmente quase ninguém pergunta para o pastor Pastor o que eu devo fazer Para conseguir uma benção Por que que muitos Na verdade E a porcentagem é grande Não perguntam Porque se perguntarem A resposta Não é o que ela Gostaria de ouvir Porque o pastor vai dizer para ela Amigo, amiga, senhor, senhora Como é que é a sua vida? A minha vida é assim Assim, assim, assim Então pare, 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 pare Deixe, 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 deixe E vai dizer Ah, aí não dá, poxa Eu estava vendo a reportagem Pessoas dizendo Ah, carnaval é tudo Não pode parar nunca Tem que ser todo dia Aí uma pessoa dessa pergunta O que que eu tenho que fazer Para esse meu problema Essa minha doença cessar? Uma das coisas Você tem que deixar de ser do diabo Deixar de cultuar a satanás Ela vai sair triste Ela vai sair triste Da nossa presença Da igreja Vai dizer É, o pastor mandou Eu parar de fazer alguma coisa O pastor mandou Não, a palavra de Deus manda A diferença é essa É por isso que muitos Não se prostram Não se rendem a palavra Porque a palavra de Deus Diz para não fazer Então como ela não vai dizer Que a palavra Ela culpa alguém O pastor O pastor não tem poder sobre você Não tem O Espírito de Deus Nos dirige Quando você quer Ele habita em você E você não faz mais Se esse rapaz Quisesse mesmo Mas ele testou Jesus Cristo Tomou uma Ficou sem graça Saiu triste Da presença de Jesus E outra Ele poderia ter muito mais Muito mais Mas jogou fora Deixa eu fazer uma oração Feche os seus olhos Mas a palavra de Deus Dizendo O que devo fazer Para herdar a vida eterna A resposta está aí O que devo fazer Para receber uma bênção Pastor? Deus já está respondendo Para você Quem sabe você É uma pessoa Muito rude Muito grosseira Tem a mentira Na boca Faz coisas terríveis Não é o pai Não é a mãe Que deveria ser Não é o marido Não é a esposa A sua esposa Vem orando Vem lutando Para você mudar Os seus filhos Vem orando Vem lutando Para você mudar E se você mudar Os céus Estarão abertos Para você Isto é As bênçãos De Deus Estarão A disposição De todos Nós Da sua vida Pai Eu dei a tua palavra Eles ouviram No início Meu Deus Da mensagem Foi Qual é O nome do seu inimigo Você tem que saber O nome dele O Senhor Jesus Procurou Saber o nome Daquele demônio E o Senhor Diz Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue E o Davi disse Para o gigante Eu não vou lutar Contra você Na parte física Pois eu vim Com a arma de Deus Eu vou vencer Esse espírito maligno Que está em você Esse espírito Prepotente Soberbo Orgulhoso Que gosta De desfazer Dos outros E o Davi Meu Deus Venceu Aquele demônio E diretamente Também venceu Consequentemente Melhor dizendo Venceu o gigante A parte física E as vezes Deus Esta pessoa Ela vai com armas Erradas Pessoas erradas E coisas erradas Mas hoje Meu Deus Ela sabe Qual é o demônio Que está enganando Pois ela sabe Ela sabe Se alguém aqui hoje Tivesse que me perguntar Diretamente Pastor O que devo fazer Para ser abençoado Então eu responderia Qual é o demônio Que você sabe Que te engana Como chama Esse mal Que te engana Todos os dias Que te afasta Do plano de Deus Que faz você Ficar frio Que faz você Descumprir A palavra Que faz você Ser um rebelde Que faz você Mentir Que faz Que faz você Viver longe De Deus A pessoa diria Pastor Eu sei o demônio Eu sei o que faço No dia a dia Eu sei Quem eu sou No dia a dia Eu sei o que falo O que vejo E eu sou Totalmente Dirigido Dominado Por isso Mas o Senhor Está dizendo Na sua palavra Deixa Tudo isto E me siga A decisão É sempre nossa O Senhor Diz para esse rapaz É você É você Que tem que largar isso A decisão É dessa pessoa Que está me assistindo A decisão É deste meu irmão Desta minha irmã Que está aqui hoje A decisão É deste obreiro Você pode ser Um grande Vencedor Você pode ser Uma pessoa Muito rica Você pode ser Uma pessoa rica Em todos os sentidos Você pode ser Uma bênção Muito grande A decisão É sua Deixa isso De lado E siga A palavra De Deus Siga a verdade Siga o que é certo E nós vamos encontrar No reino dos céus Tudo o que nós queremos Pai Pai Eu quero pedir Que os teus anjos Se façam presente E ajude Esta pessoa Sua alma O seu espírito E que este demônio Senhor Aqui Que anda perturbando Esta pessoa Que pegue A sua bagagem A sua trouxa E deu fora Desta vida E que saia daí No nome Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Esse alto Ludibriador Esse espírito Enganador Que vem enganando Esta alma Esse coração E Pai Que esta pessoa Venha ser uma bênção E eu digo a você Espírito de doença Espírito de dores Espírito de dores De problemas Sejam quais forem Vão embora Saiam dessas pessoas Agora Não são Na autoridade No poder Do nome De Jesus De Nazaré Pai Eu creio E eu te louvo E te agradeço Levante as suas mãos E agradeço A Deus agora Nesta primeira parte Que nós vamos fazer A segunda oração Ainda Pai Eu abençoo a todos Que me assistem Em qualquer lugar Em um nome Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Música 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 Legenda Adriana Zanotto